Ai, desculpa vir aqui de novo te encher, mas menina, eu comecei a fazer minha tarefa do dia Ai do céu, o negócio flui, menina! Olha, não tenho nem palavras pra te agradecer, tá sendo muito legal Eu já, em pouquinho tempo, em menos de uma hora, eu já consegui pegar vários trechinhos, sabe? Nossa, sem palavras, só gratidão